Música Senhor Presidente, estando no regimento da Assembleia Municipal da Oeiras e não especificando que é uma competência da Câmara, parece-me que é óbvio que compete à Assembleia Municipal. Quer dizer, não vamos estar aqui a fingir que não sabemos, não é? E eu queria dizer muito explicitamente que nós não estamos satisfeitos com a forma como este assunto foi tratado novamente. Reiteramos, tinha sido obrigatório regimentalmente fazer este relatório, está no número 6 do artigo 66, e nem a Assembleia, nem a Câmara, nem ninguém o fez. Eu queria também pedir a palavra, e já agora isto era bom lembrarmos, para quando discutimos outras petições que estão pendentes nesta Assembleia Municipal, era bom que isto não se repetisse. Eu queria também aproveitar este momento para requerer oralmente a resposta que foi dada à Senhora Vereadora do Partido Socialista, se pudesse ser distribuído por todos os deputados municipais desta Assembleia Municipal, para podermos ter acesso a informação que, efetivamente, tinha sido muito útil antes deste debate. E portanto... Foi aqui falado, foi aqui falado e eu desconhecia. E aí nesta Assembleia e as flechas de conteúdo O que é isso?